Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Prece a Divina Luz. Oh, Luz. Oh, Divina Luz. Iluminai o caminho dos servidores do Senhor, que possam eles serem para seus irmãos, o anjo consolador a orientá-los, possa cada ceareiro trazer em suas mãos a lâmpada acesa do conhecimento da palavra do Senhor e, em consequência, a libertação dos grilhões da ignorância da vida espiritual, possa a esperança ir gotejando em seus corações desesperançados. Oh, Luz. Oh, Divina Luz. Espargi os vossos raios bem-fazejos a toda a humanidade incrédula e materialista, descerrando as trevas, atuai nos olhos cegos dos teimosos, nos ouvidos surdos dos senitentes, no sentir frio dos egoístas, iluminai a mente fechada ao entendimento e abri o coração fechado ao sentimento fraterno. Oh, Luz. Oh, Divina Luz. Envolvei os bons para que prossigam o bem e os maus para que venham a conhecer o bem. Obrigado por esta Luz, Divina Luz, que está caminhando em direção a mim, pois que ouviste a minha prece. Graças eu dou ao Senhor, usina da Divina Luz, geradora da paz interior que vislumbro, mediante a vontade de ser melhor do que sou. Curvo-me diante desta Luz, Divina Luz, em agradecimento sincero e morredouro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Tchau, tchau.